bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês meu povo olha só fogão além aqui está todo vapor preparando uma carne aqui para o almoço hoje é um almoço especial aniversário do joão veloso preparando a carne e já comecei preparando as outras coisas também e mulher assim né é tudo ao mesmo tempo bom eu vou mostrar pra vocês a bagunça também né gente que é ó toda bagunça olha só você quer fazer um arroz com frango desfiado e é isso aí tá cedo gente vou mostrar que eu sei se está escuro ainda olha só as galinhas tá levantando agora aí como que tá o tempo levantei só quatro horas olha só que maravilha ó agora que as galinhas tá descendo o puleiro já deu mas a jandira já levantou angola tá cantando o dia tá clareando e vamos lá que a hora não espera almoço aí vamos almoçar meu povo a carninha de porco um arroz com frango desfiado um feijãozinho tropeiro almoço com uma jatinha amarela aqui ainda tem uma sopinha ainda uma maionese quem gosta vem cá vem cá vem cá olha lá, a vovó vai dar pra pau vai lá, com a vovó vai lá, Paulo vai lá, Paulo tem colher, Sônia? se não tiver aí eu acho que só tem duas pequenas só tô achando que foi pouco o vídeo dele vamos ver deixa eu ver com os meninos aqui vamos dar isso tem colher, não? o que? tem colher vai, espera um cantinho você fala que é pra pau só me dá isso ó, não, 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 não não é, não à, não à, não é mais, por favor, eu vou門ar o que? o que? o cara mutou o que? o que? Olha só que maravilha O pôr do sol Lindo demais Deus é maravilhoso Olha que coisa linda Início de noite E roça é isso Oi Muito linda Obrigado